A ponta pé livre, bola levantada para a área, diretamente para as mãos de Encarnação e a defender. Mas a bola ainda acabar por entrar na baliza do Nacional da Madeira. Ali este ponta pé livre. Levantada para a área, o corte de Dudu. Lá ali ainda pingar Pedro Lucas. Aqui o remate e está feito o empate. Está feito o empate, Pedro Lucas de pé. A passagem do 18º minuto de jogo. Muita confusão ali na área do Nacional da Madeira. E Pedro Lucas a devolver a igualdade.